Na moral, na moral, na moral Na moral, na moral, só na moral, na moral, eu vou Vivendo de folia e caos, quebrando tudo pra variar Vivendo entre sim e não, levando tudo na moral Uma manchete de jornal, não vou deixar, me abra não Mais uma noite, carnaval em casa, mas é carnaval Levanta a mão e faz mal de comigo no refrão Na moral, na moral, na moral Na moral, na moral, só na moral Na moral